O Deus vivo é universal, concede a salvação a todos os que o procuram de coração sincero. A liturgia nos convida a ficar atentos às visitas do Senhor em nossa vida e a acolhê-lo com humildade e docilidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho Palavra da Salvação Ainda no começo da sua missão, Jesus regressa à sua terra Vai à sinagoga e lê um texto de Isaías Conclui afirmando que esse texto se realiza na sua pessoa A recusa dos habitantes de Nazaré em recebê-lo Tem o seu melhor comentário na frase de João Veio ao que era seu, mas os seus não o receberam A revelação do verbo feito carne, o filho de José Vai se transformando de admiração e espanto Em incredulidade hostil e mesmo em ódio homicida Levaram-no ao cimo do monte Afim de o precipitarem dali abaixo É o destino de todos os profetas Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria Afirma Jesus Os preconceitos religiosos, culturais, nacionalistas Impedem ou dificultam o acolhimento humilde da revelação de Deus Tal como ela é feita Muitas vezes de modo que não esperamos Mas a viúva de Sarepta e Naamã Estrangeiros e pagãos Acolhe a salvação Que os seus primeiros destinatários recusam Estão abertos às iniciativas surpreendentes de Deus Jesus se dirige ao povo de forma dura e provocativa Ele afirma que nenhum profeta é aceito em sua pátria Como referência direta ao descaso e rejeição Das pessoas que o cercam À mensagem por ele anunciada Ao resgatar situações do passado Jesus aponta para as semelhanças Elias e Eliseu, por exemplo Fizeram o bem a estrangeiros E não a seu próprio povo Muitas vezes por preconceito Ou falta de sensibilidade Duvidamos que aquela pessoa crescida em nossa comunidade Possa um dia ser instrumento de transformação Da própria comunidade Infelizmente A desconfiança e a inveja Falam mais alto E não nos abrimos ao bem E ao bom que está ao nosso alcance Com a rejeição sofrida E a ameaça de morte Jesus vai embora Que saibamos reconhecer a graça de Deus Que vem nos visitar de muitas formas E por meio de muitas pessoas Oremos Senhor Eis-me aqui Tu és a minha esperança Tu conheces-me Coloco diante de Ti A minha miséria E o meu profundo desejo de cura Tu podes curar-me Tu tens palavras de vida eterna Espero em Ti Espero na Tua palavra Porque é grande a Tua misericórdia Dá-me a Tua simplicidade De Filho muito amado do Pai Feito homem Entre os homens Meu Deus Creio em Vós Espero em Vós Amo-vos Sobre todas as coisas Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a Palavra de Deus Tchau 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 Tchau